Seca Kama Tensões nas forças armadas dos Estados Unidos, enquanto a Rússia, China e o Irã conduzem exercícios militares. Navios de guerra da Rússia, China, Irã, Azerbaijão e Cazaquistão deram início exercícios navais conjuntos, no Mar Cáspio, em meio a tensões crescentes após a retirada das forças armadas dos Estados Unidos do Afeganistão. Os exercícios militares conjuntos, entre os cinco países, visa aumentar as habilidades das forças navais, incluindo tiro de superfície, tiro aéreo, tiro em campo minado, sobrevivência no mar, dentre outras manobras que não foram reveladas ao público. Faremos exercícios conjuntos, nos quais participarão os navios de guerra da Marinha Rússia, Marinha Chinesa, Marinha Iraniana, Marinha do Cazaquistão e a Marinha do Azerbaijão. Por vários dias, trabalharemos ações conjuntas, aqui no Mar Cáspio. Por sua vez, nos Estados Unidos, as tensões entre os principais generais continuam a aumentar, após a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Mais de 80 oficiais de alto escalão das Forças Armadas dos Estados Unidos, pedem a demissão dos chefes do Pentágono pela catastrófica retirada do Afeganistão. Uma carta aberta, exigindo a demissão do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e do chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, pela catastrófica retirada das tropas americanas do Afeganistão, foi divulgada nas redes sociais. O dano à reputação dos Estados Unidos é indescritível. Nos verão, por muitos anos, como um aliado pouco confiável em qualquer acordo ou operação multinacional. Se Lloyd Austin e Mark Milley não fizeram tudo quanto estava em seu poder para deter essa retirada apressada, devem se demitir. Não longe disso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos devem tomar medidas militares, se o Talibã não devolver o equipamento militar que as tropas norte-americanas deixaram no Afeganistão. Além disso, ele criticou duramente o atual governo liderado por Joe Biden, pela gestão da retirada das tropas norte-americanas, considerada por muitos especialistas como, a maior humilhação na política externa, da história dos Estados Unidos. Nunca na história uma retirada de guerra foi tão mal administrada e tão incompetente como a retirada do Afeganistão, por parte da administração Biden. O Talibã deve devolver nossas armas, se não fizer, Washington deveria entrar com uma força militar inequívoca e consegui-lo. Enquanto as tensões, continuam, a aumentar, nas forças armadas mais poderosas do mundo, a dos Estados Unidos, os principais adversários da América no século XXI, estão se fortalecendo, realizando exercícios militares nos principais pontos do globo terrestre, cada vez mais desafiando o domínio global norte-americano. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri